Pixel Networks, o melhor, o melhor electronic dance music. Sejam bem-vindos a mais um BrutalCast. E aí pessoal, hoje um BrutalCast muito especial que ele só está saindo graças aí ao Maurício Franco, o primeiro doador, ele já está fazendo parte da Máfia Brutal. Vou ler aqui a mensagem que ele me mandou no e-mail. Eu, fala Brutal, beleza, fiz uma doação, vê se chegou direitinho. Sim, chegou. Queria pedir um vídeo sobre a antiga geração que está esquecida. Fala se ainda teremos o FIFA 19. Fala se ainda teremos o FIFA 19. Parabéns pelo trabalho, Maurício Franco é meu nome, o e-mail está errado. Valeu, então, primeiro doador aí do canal, Maurício Franco, muito obrigado pela doação. Então está aqui o seu vídeo falando de antiga geração. Bom, será que nós teremos o FIFA 19 para a antiga geração? O que muita gente aí especula é que não. Não existe ainda um posicionamento oficial da EA Sports nem da Konami sobre os jogos da versão 19. Não existe nada de oficial dizendo que não vai ter. O que nós temos aí são fortes indícios dizendo que não vai ter. Eu já li no site Game Reactor que não teria, que não teria, não seria mais fabricado o FIFA 19 para a antiga geração. Nós temos um indício também muito forte que é a nova geração de consoles chegando. O Xbox Scorpio, sei lá o nome, está aparecendo aí para vocês na tela. Playstation 5 também. No máximo em dois anos eles já estão chegando. Outro grande problema aí que eu vou usar como argumento, né, para falar sobre o FIFA 19 não existir mais na antiga geração, eu vou falar aqui com base na entrevista do André Bronzoni, que é gerente do PES para as Américas. Ele falou o seguinte, olha, a nossa equipe se foca muito no PES para a antiga geração e acaba deixando um pouquinho de lado as evoluções para a nova geração. Então a gente acaba focando também nessas duas plataformas e o que impede o nosso jogo um pouco de evoluir. PES 2019 vai ser bem mais nova geração, vai ser focado na nova geração. E a EA Sports é quase a mesma coisa. Ela já vem deixando de lado FIFA. Para quem comprou o FIFA, a edição Legacy, né, que é um nome bonitinho. A edição Legacy é um nome bonitinho, vamos ser sinceros, para edição capada, edição sem nada, edição ou simplesmente atualização de uniformes e faces. Basicamente isso que atualiza aí o FIFA para a antiga geração, o FIFA 19, o FIFA 18. Quem tem o jogo sabe que está uma porcaria realmente, o jogo está zoado. A EA Sports não se dedicou e poderia, cara, poderia sim se dedicar. Eu vou falar dos motivos depois, a gente vai entrar nesse tema aí, mas a gente sabe que o FIFA veio cagado para a antiga geração, muita gente reclamou. No Ultimate Team não tem nem os jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo no Ultimate Team são raríssimos. Então a EA Sports realmente deixou de lado a antiga geração e está se focando na nova. Agora vamos falar, será que a EA Sports está certa, está errada, ela é mercenária, o que está acontecendo? Sendo que muita gente ainda tem o console da antiga. Muitas pessoas, muitos brasileiros não tem o poder aquisitivo para trocar de console. São muito caros aí os Playstation 4, Xbox One, ou mudar até para jogar no PC, enfim. Exige que você tenha um PC razoavelmente bom. Então, será que ela teria como se focar na antiga? Sim, teria, porque a gente já viu, tipo, o Copa do Mundo, que era um jogo feito para Playstation 3 e Xbox One exclusivamente, para a antiga geração. O jogo da Copa do Mundo de 2014, né? Um jogo muito bonito, um jogo com torcida, com papel picado, com muitas coisas. Sim, ela colocou isso dentro do jogo. O problema é o seguinte, que a EA Sports, cara, se vocês pegarem o jogo no início, todos os Fifas no início, ele vem todo cagado. Esse Fifa veio todo cagado, com bugs, cheio de bugs, o juiz se teletransportando, o juiz tendo, sabe, bugando, tremendo. O juiz entrando lá para dar cartão do jogador e ele aparece no meio da torcida, sabe? Então, quer dizer, o Fifa, os goleiros, os goleiros do Fifa, meu Deus, no início, meu Deus, assim, injogável. Se eu ia jogar, era certeza de frango, certeza que um De Gea, um Neuer, ia tomar um frango, e um frango escroto, sabe? Os goleiros terríveis, então imagina, se para a nova geração o jogo sai cagado. Imagina se eles quisessem colocar essas mudanças para a antiga, tá ligado? Ia trazer um jogo bugado demais para vocês também. Então, a EA Sports tem condições? Sim, mas ela não faz porque realmente eu acho que é falta de tempo. Essa é que eu acho, na minha opinião, a grande dificuldade da EA Sports é de não ter tempo para investir na antiga geração. E ela vai se focando na nova, vai trazendo só coisas com a Frostbite, modo carreira, mudanças no modo carreira, animações no modo carreira, The Journey, e faz o Huawei lá com o Alex Hunter, faz divulgação e pá pá pá. Então, realmente, ela se foca na nova geração e esquece da antiga. O que eu acho é que não teremos FIFA 19 para a antiga, é apenas achismo meu. Eu acho que simplesmente a EA vai deixar de lado mesmo de fabricar o FIFA para a antiga geração. E, se tiver o FIFA 19 na antiga geração, já esperem a mesma coisa da edição Legacy. Eu duvido muito que a EA Sports, nesses anos aí, que estão decretando o fim da antiga geração, que ela vá simplesmente investir. Porque não tem o porquê, tá ligado? Não tem uma razão. FIFA 19 está cada vez... FIFA, né? A série FIFA está cada vez investindo mais na nova geração, com o Alex Hunter, com a Frostbite. Está trabalhando mais, está entendendo mais a nova engine. Então, não tem o porquê ela se dedicar a fazer um jogo, de repente, que traga de novo novidades para a antiga geração. Não tem razão. Infelizmente, essas são minhas expectativas bem pessimistas, mas eu tenho que ser realista também. Não dá para ficar iludindo vocês, não. O que terá de novidades para a antiga geração no FIFA 19, tá ligado? Esse vídeo aí, se vocês virem no YouTube, é só para ganhar views, porque não vai ter porra nenhuma. Infelizmente, aí, desculpem a sinceridade, mas as empresas estão... A Konami, aí, eu acho que até ela está um pouco certa, né? Investir mais na nova geração, porque ela tem menos pessoal para investir. A equipe da Konami é menor que a equipe da EA Sports. Então, se ela ficar tentando aí balancear o jogo para as duas plataformas, uma vai sair perdendo e ela vai deixar de investir em novidades. Já o FIFA, ele teria como investir, ele teria como criar um setor apenas para a antiga geração, já que, por exemplo, a antiga geração vende bastante ainda. Tem muitas pessoas com consoles da antiga, mas ela parece que quer deixar de lado. E isso, vamos ser sinceros, força a gente a estar trocando de console. E quem aí fica vendo os vídeos, olha o telefone tocando. Então, pessoal, como eu ia dizendo para vocês, essas empresas, elas estão cada vez nos forçando a gente a migrar de console, a se atualizar, porque isso nos força a comprar jogos mais caros, esses jogos da nova geração são mais caros. A gente tem que pagar serviços online para jogar, pelo menos na Playstation. A gente tem que pagar a Playstation Plus, a PSN, né? Na Live, a gente tem que pagar Live ou Live Gold, Live sei lá das quantas. E tu que tem um console da antiga geração, aí fica vendo os vídeos com as novas animações, novas cutscenes, tudo que tem na nova geração. E isso meio que te dá vontade de você ter um console da nova geração. Então, era isso. Obrigado aí de novo a doação do Maurício Franco. Esse era um podcast para esclarecer as dúvidas de vocês sobre o FIFA na antiga geração FIFA 19. Obrigado aí pela doação, obrigado por confiar no trabalho. Está aí o seu vídeo. Eu espero que muitas pessoas também estejam cientes do que vai acontecer com a antiga geração. Para mais conteúdo de FIFA 18, se inscreve no canal. Tamo junto!